Olá meninas, olá meninos, campanha 8, vim mostrar pra vocês aqui a Outlet, tem bastante gente que pediu pra ver, tá? Então aí começamos com o delineador, 8,99, continua aquela promoção bem fraquinha, né, na minha opinião. Lápis delineador aí por 1,79, sol nude, os batons 10,99. São batons muito bons, né, acho que 10,99 nem é caro, mas nós já vimos preços bem melhores. Esse esmalte que também nós já vimos ele bem mais em conta que isso, esse batom aqui 4,99 é um preço também que nada demais, quando você pega lá 2 ou 3 na revista consultora, sai mais ou menos isso mesmo, esmalte continua também caro, assim, em relação ao que já esteve, tá gente, que 2,39 é um preço muito bom. Aqui eu gostei, em perfumaria, 2,99, mas na campanha 7, se você levar mais quantidade, tá saindo 9,99. Dá uma olhadinha na revista consultora lá, quem estiver lá na campanha 7. Essas duas aqui, capim-limão, chip e capim-limão, são bem gostosinhas, eles deram de brinde de pive da campanha 6, eu gostei do cheirinho. 21,98, tá saindo aí 11 reais cada uma. Aqui na parte corpo e banho, tem 2 desodorantes, ó, com preço legal. Esse de frutas vermelhas, que é o desodorante em creme, e esse aqui, erva doce e lavanda, então dá pra aproveitar esse preço aqui, principalmente se você tem saído desses produtos. 7,99 no creme de mãos, não é um preço legal, a menos que ele fosse, ele é 75 gramas, mas nós já vimos preço melhor também. Sabonete 5,99, saindo aí, cada sabonete sai por 3 reais, isso aí pra consultora, eu acho bem caro, porque são sabonetes enriquecidos com óleo, entendeu? Então, eu acho que tinha que estar com um preço melhor, assim, o sabonete da Avon. Aqui, kit encanto e fascinante e sofisticada, 9,98. A descrição desse produto são duas caixas com dois sabonetes de 80 gramas, tá? Então, se for isso mesmo, tá ok o preço, tá? Vou mostrar pra vocês a descrição do produto. Essa é a descrição, ó, sabonete cremoso, fascinante e sofisticada, 2 de 80 gramas, duas unidades. Então, dá a entender que são duas caixas, né? Tá, pra rosto, nós temos aqui Renew Solar, né? 18,99. Cor escura, ó. Então, são cores mais difíceis da gente vender e da gente comprar também, né? Aqui, moda de casa. Bolsa térmica. Armita, kit de agulhas de crochê, porta e escova de dentes, kitzinho aí pro banheiro, ó. Canudo, caçarola. Aqui nós já estamos entrando em moda, que são as botas, as sandálias. Tiara, protetor de cabo. As meias, eu tô achando que tá com um precinho legal. Essa bolsa também, parece que tá bom. Se você conhece algum desses produtos, tem no seu canal, já fez resenha de alguma bolsa, né? Alguma coisa que você quiser deixar aí o link pras pessoas estarem vendo no seu canal, pode deixar aí, tá? Adesivo, calcinha, multiuso, calcinha. Adesivo, multiuso, calcinhas. Deixa aí, nos conta aí se você conhece algum desses produtinhos, pra que as pessoas possam saber se interessa comprar ou não, né? A sandália. Tênis olímpicos é muito bom, né, gente? Esse aqui, não, não tem nem que ver. E cem reais é um preço, eu acredito que é um preço muito bom também. Masculino, cinza e verde, limão. E o feminino aqui, já tá 149,99. Aqui o tênis urban, 69. 69,99. Aqui na parte infantil, as garrafinhas. Os calçados. Kit de toalhas. Duas colheres com sensor térmico. Canudo divertido, copinhos clássicos Disney. E o tênis. E aqui nós entramos em embalagens. E cheguei ao final. Beijinhos, até o próximo vídeo. Volto com o Sol na Internet.